Existem acontecimentos que marcam negativamente nossa história. São casos de tragédias familiares, dramas bem ou mal engendradas que resultam em mortes, tristezas e famílias destruídas. Vocês pediram e nós resgataremos neste episódio um desses fatos que, embora triste, precisa ser resgatado para provar que o nosso passado não foi construído só com conquistas e felicidades. Hoje falaremos sobre o caso Barão. Sejam bem-vindos ao Maringá História. Para mergulhar nessa história, precisamos, antes de tudo, salientar a importância dos biscoitos. Biscoitos e Massas Limitada, que mantinha como fantasia o nome Biscoitos Barão. No início dos anos 1980, a fábrica de Biscoitos Barão produzia mensalmente cerca de 300 mil quilos do produto. A distribuição ocorria nos estados do Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Instalada bem aqui, na Avenida Colombo, número 1462, próximo do Parque de Exposições e ao lado da FA Maringá, a indústria era administrada pelo casal Odete Barão Duarte e Ayrton Xenofonte Duarte, bem como José Barão Neto. Residentes na cidade desde os anos 1960, a família Barão ganhou destaque a partir do bom desempenho de suas empresas. Um dos estabelecimentos da família que fez história foi a Mercantil São José Limitada, que foi administrada por José Barão Filho. Ela ficava bem aqui, na Avenida Brasil, número 4841, e comercializava fogões, motores elétricos, torneiras, registros, azulejos, tubos e conexões, entre diversos outros produtos. Hoje, o espaço é ocupado pelo Centro Empresarial José Barão. O Sr. Barão veio para Maringá em 1965, para trabalhar nessa empresa ao lado de João Pontara, que foi responsável por instalá-la na cidade. Nascido em Igarapava, interior de São Paulo, o Sr. Barão se casou com Duzolina Barbieri, em Apucarana. O casal teve quatro filhos, Sebastião Leal Barão, que faleceu com 23 anos em março de 1969, José Barão Neto, conhecido como Zezé, Odete Barão e o mais novo, Damásio do Paraná Barão. Damásio, algum tempo depois, administraria a São José. Seria o único filho sobrevivente do casal, Sr. Barão e Dona Duzolina, conforme veremos a seguir. A tragédia que estava por vir, abalaria toda a sociedade maringaense naquele início dos anos 1980. Em 5 de março de 1981, José Barão Neto, então com 34 anos, foi subitamente assassinado dentro do escritório da fábrica de biscoitos Barão, quando dois pistoleiros o atingiram com cinco tiros e, sem levar nada, se evadiram do local em uma belina azul metálica sem placas. Odete foi testemunha do crime praticado contra o irmão e, junto do marido, Ayrton Xenofonte Tuarte, esteve na delegacia para prestar depoimento e compreender o motivo daquele crime bárbaro. No ano seguinte, em 1982, o Clube Olímpico de Maringá prestou homenagens a José Barão Neto, dando seu nome ao Ginásio de Esportes, que havia sido inaugurado em 1973. Neste outro ponto da cidade, nova tragédia. Ainda sem respostas, a família foi surpreendida com mais uma fatalidade. Odete Barão Duarte foi encontrada morta na manhã de 20 de novembro de 1982, quase dois anos após o primeiro crime. Seu corpo estava dentro de uma caravan que, aparentemente, havia se acidentado bem aqui, na Avenida Juscelino Kubitschek, nas imediações do Bosque 2. Embora seu rosto estivesse ferido, para os policiais civis e militares de plantão, as circunstâncias da morte não pareciam ter sido acidentais. A partir disso, houve grande mobilização das forças de segurança pública para elucidar aquele caso que parecia ter conexão com o assassinato anterior, praticado contra José Barão Neto, irmão de Odete. Sob pressão, Ayrton Xenofonte Duarte, natural de Santa Cariri, no Ceará, na época com 36 anos, revelou o que havia arquitetado. Em O Diário do Norte do Paraná, de 24 de novembro de 1982, foi veiculada ampla matéria com o título Empresário confessou ter contratado pistoleiros para matar cunhado e esposa. Uma reviravolta no caso que ninguém esperava. Ayrton Xenofonte Duarte declarou que o dinheiro e o poder lhe motivaram a cometer aquelas atrocidades contra seus familiares. O patriarca, o Sr. José Barão, havia falecido em junho de 1980 e, por conta disso, provavelmente, Xenofonte viu uma oportunidade para acessar a sua herança. Segundo revelado, foram dois assassinos que praticaram o crime amando dele. No primeiro caso, ocorrido em março de 1981 contra Zezé, teria sido uma pessoa conhecida como Neguanísio. Quanto ao outro bandido, não há referência. Ambos morariam no Mato Grosso. Sobre o assassino de Odete, nada foi encontrado. Depois de julgado e condenado, Ayrton Xenofonte Duarte ficou preso por alguns anos. Em liberdade, vivendo na região de Curitiba, acabou sendo assassinado por volta de 1995, devido a um desentendimento comercial. Triste, não é mesmo? Mas você se lembra das tragédias ocorridas com a família Barão no início dos anos 1980? Já tinha ouvido falar? Se sim, deixe um comentário pra gente. Necessário dizer que histórias como essa são importantes de serem resgatadas para evitar que tornem a se repetir. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, pois toda semana traremos fatos novos sobre o nosso passado. Há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.